Fala aí cogumelos, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Oz Hoje eu trago pra vocês um vídeo do game Starlit Kart Jogo aí que começou no mobile e agora está disponível para os consoles também, tá bom? Então vamos começar aí este vídeo falando que esse jogo é inspirado em Mario Kart, obviamente E esse jogo é grátis, tá? Ele é free to play, beleza? Então ninguém precisa gastar nada Eu quero mostrar o game aqui porque eu adoro fazer vídeo de jogo de kart Acho que é um dos gêneros favoritos E vamos prosseguir aqui então Bom, nós temos alguns níveis, nós temos as copas, o modo versus, o modo chefões e o modo desafio E aí precisa desbloquear esses modos para poder prosseguir, tá? O jogo aí está todo em português Temos também a loja, né? Afinal como o jogo é free to play, como ele é de graça, ele tem coisas para comprar sim Mas ninguém é obrigado a comprar se não quiser, tá? O jogo está saindo aí com notas bem bacanas, já vi vários reviews E nós vamos aqui para o modo copas Olha, volte todos os dias para uma recompensa Ganhei um chapéu de patinho de borracha Vamos aqui para a primeira copa então Picos paralelos Ó, temos aqui os personagens então, que até agora eu tenho disponíveis Kart de aventura, kart elétrico, kart de mergulho e kart de unicórnio E é claro que eu vou com o kart de unicórnio Vamos botar alguma coisa aqui? Vamos botar o chapéu do patinho de borracha O escapamento mais estranho E a pintura? Não, a pintura eu vou deixar assim mesmo Espera aí Isso aí Então aqui nós temos as dificuldades, tá galera? O fácil, 150cc O normal, 300cc E o difícil, 600 Como eu nunca joguei, eu vou no meio Por enquanto Bom, eu estou jogando aqui no meu Xbox Aí está o começo do game Eu não ensinei como é que joga E eu vou tentar sim Eu tenho que aprender a dar drift, cara Porque o jogo é todo baseado em drift Ao contrário do Mario Kart Que você só tem que dar drift na parte das curvas, tá? Nesse game em específico Você tem que dar drift toda hora Senão você não vai pra frente Mas é bem facinho de fazer as manobras, coisa E o jogo é super bonitinho, velho Isso que eu estou coletando, galera São gemas que vai disponibilizar Que eu desbloqueie coisas depois no próprio jogo Então isso é Bem legal Eu não sei se eu consigo ganhar essa corrida, cara Porque eu estou jogando a primeira vez aqui Mas vamos ver como é que funciona Além disso, pessoal Nós temos aqui que esse jogo permite Que você carregue 3 itens ao mesmo tempo, tá? Cada um vai ficar Num tipo de botão diferente Aí do seu console, do seu controle E como todos os outros jogos aí De kart, né? Você tem upgrades e boosts pra você utilizar O jogo é bem bonitinho Se você procurar no seu Android Você vai achar uma versão desse, tá? Desse game Não é exatamente essa Mas vai ser um game da franquia E esse jogo aqui serve para os consoles Então se você for na loja do seu console Pro onde você vai encontrar pra poder baixar Ih, rapaz Por enquanto O gamer está disponível para Na verdade ele vai lançar amanhã, né? Ele vai estar disponível pra Xbox E pra Playstation Ainda não sei se eles vão fazer uma versão Para o Nintendo Switch Mas o jogo funcionaria tranquilo Então talvez mais pra frente eles lancem sim Cara, eu acho que eu já estou dominando Opa, conquista Blue Drift 10 Fiz 10 Drifts azuis, né? Mas sim, mano Ô, sai da frente, amigo Cheguei em segundo Tá, tudo bem Vamos continuar Vamos pra próxima corrida Primeiro ficou o Paco Segundo ficou o Mango de Gelo Então Tá, né? Cara, o carregamento é muito rápido, velho Meu Deus Meu Deus Caraca, são aquelas estátuas da Ilha de Páscoa, velho Se você não sabe o que é Pesquisa aí, cara A Ilha de Páscoa é sinistro Serião A Ilha de Páscoa é Cabuloso, velho Caraca Pista de Lama, velho É pra me trincar, né, velho Sai daqui Peguei uma chave O que será que serve a chave? Pra abrir alguma coisa, né, aqui Exatamente Cara, eu achei muito fofinho Muito colorido esse jogo, velho Receba Sai da frente Que atrás vem gente Os caras ficam usando os itens aleatórios, né, velho Eu também Porque eu tô aprendendo a andar a usar, né São três voltas Nossa, o cara tá muito na frente, velho Não sei se... Ai, ai, ai Ui Estrada esburacada, Jesus Vai Vai no Drift Furacão Será que funcionou? Nossa, eu tô multicolorido Aí sim Cara, mas ele tá muito na frente Eu não sei se eu chego mais Quando parece que eu tô chegando Ele me passa, velho Complicado Complicado demais É você na minha vida Pois é muito difícil Para te dizer o que eu quero falar Complicado demais É você na minha vida Porque agora eu tô em segundo lugar E não consigo chegar Ó, viu? Música Sucesso! Ah, o cara tinha um escudo Sacanagem É sacanagem É muita sacanagem Ouch! Os caras me bateram Ô, juiz Cadê o juiz desse jogo? Por favor Ah! Meu Deus Se eu tivesse tido Tido um reflexo bom, cara Fala Seus trouxas Ah, cara Primeiro lugar Ô, foi muito bom, velho Foi muito bom esse final, cara Na moral, mano Eu sou o mestre do joguinho, cara Que da hora, velho Chupa, Paco Vamo lá Terceira corrida 2, 1 Olha a rodinha, cara Não tinha visto o efeito da minha rodinha Olá Oh, é o boost Oh, é o boost É o boost É meu turbo, né? Nossa Gravidade zero Abraços Pro Mario Kart 8 Que tá nos assistindo Eu tenho certeza Ô, pessoal Tamo com calma Tamo com calma Ah, eu tô em primeiro Não acredito Ai, sai daqui Valôs Ai, deu coceira no nariz Ah, não, galera Ai, deu coceira no nariz Ai, que desgraça, cara Eu vou bater Não, não bati, beleza Tá de boa Alarme falso Uh Será que eu ganhei Na minha conquistazinha? Eu vou ouvir o barulho, hein? Será? Sai da frente Que atrás vem gente Ah, ele tinha escudo também Tamo na última volta E eu tô perdendo posição Tamanho dos bichos lá, cara Momom, momom Olha, cara Eu já joguei vários jogos De kart de graça Tá ligado? Eu já trouxe até pro canal Esse aqui é o melhor, velho Ele é bem fechadinho, sabe? Você pode dizer Ah, mas eu não conheço Esses personagens Ah, não sei o que Mas, cara Ele funciona muito, muito bem, velho Muito bem mesmo Ai, eu vou perder Ai, por pouco, cara Se eu tivesse chegado Dois segundos antes Ah, o Paco me passou, velho Tem que passar na última Última corrida, velho Agora 3, 2, 1 Vai, monstro Aê Conquistazinha Mais uma Que beleza Usei 20 itens Adoro conquista, cara Adoro Isso eu sinto falta no Switch, velho De verdade Eu não entendo Tipo, nintendista Que fala que não queria Tipo, é claro que é bom, cara Tipo, o jogo não é ruim Se não tiver Mas Ajuda, né Essa é a minha opinião Sobre conquista Troféu Essas coisas assim É da hora Queria que a Nintendo Implementasse Mas, né Infelizmente É a Nintendo, né Que isso Era uma flecha E dei o sol Te dei o mar Pra ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Tchau, pessoal Última volta Essa aqui eu vou ganhar Uh Essas curvas eu tô fazendo muito bem O que que é isso? Achei que é Nossa, que susto Achei que era tipo Uma banana Mas era uma gema Onde é que os caras tão, velho Eu tô com medo Socorro Socorro Cuidado com essa mão Eu vou ganhar Eu vou ganhar Vai ganhar Vai perder Vai ganhar Perdeu Ganhou Ui Temos um campeão Primeira copa jogada, cara Agora Complete missões Olha só Quanta missão, cara Tá, vamos coletar Ó, ganhei dinheirinho do jogo Ganhei umas paradas loucas, velho Muito bom Eu sou o mestre das estrelas, cara Primeirão Toma, Paco Eu passei na última Última vez aí, velho Poguemos mais gemas E mais tokens Olha, nova batalha com chefão liberada Meu Deus Nível 3 Cara, olha quanta coisa Você quer comprar o pacote iniciante? Não Eu não preciso Muito obrigado Ah, eu tenho que dar o upgrade Meu personagem Olha só De aceleração Boost Drift Tá, vamos aumentar a aceleração Boost Drift Isso Vamos ver o que mais que eu aumento Isso aí E esse negócio Que eu melhorei Galera Ele vale Para todos os cards Tá Então tipo Você Sobe uma vez E vale para todos os seus personagens E aqui por exemplo Vai impedir para desbloquear O que eu uso para desbloquear? O dia ninho que eu ganhei na última copa Então se eu quiser É só apertar Desbloquear Que vai desbloquear As montanhas nevadas E aí as próximas Eu tenho que ir passando Tá Para ir terminando Então tem todas essas copas aqui Bem bacana Bom pessoal Mais o que eu queria mostrar Para vocês é isso aí Espero que vocês tenham gostado De mais um vídeo De um game bacana Desse mesmo jogo Free to play De kart Para o canal Muito obrigado a todos Por terem assistido um vídeo Até o final Eu sou o Guilherme Oz E vou ficando por aqui Até mais e Fui